E baixando suas contas e dizendo que nós estamos gastando tanto com saúde, gastando tanto com educação, estamos recebendo tanto, sabemos que a verba da saúde não é suficiente, que o município tem que contemplar, mas também, por outro lado, a invasão das folhas por conta de mais de 800 contratos. Mas não afirmo essa afirmativa que vou fazer, mas tem um relato que a Secretaria de Governo mantém os contratos e dizendo às pessoas que permaneçam em suas casas para que não chamem a atenção dos vereadores e da oposição. E os contratos permanecem. Então essa é a realidade. Eles não creem, eles não têm vontade de ajudar o prefeito, pelo menos para terminar a sua gestão. indemnidade ou pela porta dos fundos, que eu acredito que vai ser um caminho que ele já escolheu para a sua... para o seu voto. São essas minhas palavras, Sr. Presidente. Eu acho que eu deveria mexer na saúde, nos contratos da saúde. Comentei tanto contato pela educação entre os outros, que eu fiquei sabendo, como logo mexer na saúde, porque mexe com pequena, isso é até uma vergonha para o município. Logo a saúde, já não é essa saúde toda, não tem a verba o suficiente, que ainda não é esse momento de contrato, porque logo na área da saúde, o Brasil é um compromisso, é um compromisso, é um compromisso, é um compromisso, é um compromisso. Sr. Presidente, voltando a esse debate, eu acho muito rico, eu gostaria de ressaltar que somos registradores, precisamos definitivamente de informações a la cara para todos, porque muitas vezes a gente pede requerimento, pede ofício, olha até cada secretaria, o tamanho é, a quantidade de carros, quem mais está atuando? Como é? Muitas vezes, não é passado devidamente, como a gente fez assim. Parece que eu não vou gostar, tem um dado. O que é que eu acho que é isso? Bom, tudo bem, excelência. Isso já aconteceu aqui. Agora, infelizmente, eu volto a ressalvar, fala no nome do vereador Geopoldo, é que infelizmente, a secretaria, que não deveria ser adistida, que é um recurso minúsculo, que tem uma gestão, uma gestão plena, que muitas vezes não é respeitada, a secretaria de saúde. E aonde foi, obrigatoriamente, colocado todo servidor, seu cargo, esse é o verdadeiro. Aí eu pergunto, como é que pode? Nós estamos há um mês de 21 dias, exatamente, sem São Paulo. O município está, verdadeiramente, um mês de 21 dias. Hoje, por uma grande situação aqui, inclusive, quando o Rostré deve ter de parabenizar a irmã Isabel, é pelo enfrentamento que ela se se derrubou mediante a causa. Essa posta é o município, aonde não se tem, verdadeiramente, na nossa mente, esse falecedor que a gente, quando a gente pudesse ter, quando, de fato, o povo não vem, devem procurar a irmã Isabel. Então, o que a gente precisa, além de conhecer, de ter o grande esforço de ir na busca, é de conhecer. E, nesse espaço, a gente fica, primeiro, dois, três. que impôs para a defesa do povo. Eu gostaria que esse, que esse requerimento, que é o mais transparente possível, para que todos nós posséssemos ter acesso. pelo menos, pelo menos, pelo menos, não tem nenhum ambulância. Imagina uma ambulância, eu não tenho, imagina. Nunca foi passado isso no município, que é aquela história, quem paga o povo pequeno, contrato de minhas, de minhas amigas, a primeira, não, não mexe, não, mas os contratozinhos, que mexe com o povo pequeno, passa a ordem, infelizmente, eu acho que o Ilma, é uma guerreira, vai, vai, desculpa, até tá xingando, mas é, é do outro, a gente tem que estar falando isso, porque, não deu ambulância, nunca foi passado isso no município de amor. Isso é difícil, é muito difícil para nós, e agora. o senhor vai ser na palma, ainda, e, 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 quarta-feira, e, de uma analisação, os servidores, que deram na prefeitura, de falta de pagamento, e o pessoal é efetivo, e ali é fonte da prefeitura, e tem que ter professor recebe, se o pessoal, se afastar, depois de pagamento, a professora, o pessoal mesmo, do que é, se eles deram, é que eles trabalham, eles sabem, o que é que tem que fazer, e outra coisa, se o secretário de saúde, o senhor está falando, o pessoal já precisa, Eu tenho certeza que a ligação de todos esses membros, inclusive os professores contratados, ele tem a parte de 60 professores contratados, em todos esses membros. Eu quero fazer uma colocação interessante, que o senhor falou, que eu venho falando, a Secretaria de Direito de Saúde, ela tem uma responsabilidade nesse aspecto. Quando se trata, quando se trata do afeto amiculado, eu observo que os funcionários da saúde, que não são vinculados à união da Secretaria de Educação, não recebeu saúde, não recebeu. Mas os funcionários da Secretaria de Ação Social, que são amigos da Secretaria de Ação Social, já receberam. Eu observo que os efetivos da Secretaria de Ação Social, que poderiam ser, os vinculados não são vinculados. São vinculados os que são amigos da Secretaria. Agora, vai tratar mais de saúde. Agora, a preocupação da Secretaria de Educação e Saúde, ela só pagou porque o dinheiro não é vinculado. Então, ela não pode usar o dinheiro, não é, ela não vai pagar. Ela está pagando recursos exclusivos, que devem ver, para participar dos contratos. Até porque nós sabemos que a Secretaria de Educação e Saúde, ela não tem o controle do seu financeiro. E a Secretaria de Ação Social, ela tem o controle total do seu financeiro. Mas, eu volvo a dizer, é vergonhoso. Nós estamos abrindo todos os dias o Zoom, internet, abrindo todos os dias o Facebook, notícias locais, aonde servidores efetivos. E funcionários efetivos sem receber, a célula do município sem receber, alguns servidores da saúde, alguns servidores da infraestrutura sem receber. Efetivos. Não só Deus são tratados, efetivos sem receber. Não, mas é absurdo. Tem que cuidar do mínimo. Do mínimo é o que fazer. As obrigações. É o mínimo que o prefeito tem que fazer, não está cumprindo. Então, eu volto a chamar a pessoa mais uma vez. A responsabilidade é que essas pessoas que estão sem receber, tenham compromisso de trabalhar. Fizerem compromisso esperando o décimo dia, até o décimo terceiro dia. Hoje é a instituição passada no trigésimo dia. Não há condição, mas a situação é insustentável. Eu acho que os que receberam deveria trazer essa causa dos que não receberam. E todos nós tomávamos a posição e irmos formar a satisfação. Porque existe que a linha para a categoria. E eu preciso saber o papel do sindicato nessa parte. que eu quero acessar, porque já choveu, inclusive, de toda uma representação aqui, que hoje, o Corrônia de Salvador, ganhamos as carreiras, justamente, baseadas nesse terreno. Por conta do arraso do pagamento, nos repetimos. Ele pegar o promotor, o promotor não vê uma cidade de hoje, estamos abatando a rádio. Ou então, se possível, vamos a logo em frente, pra ver se tem alguma oposição, pra ver se vai afastar desse análise, que é um absurdo. As pessoas têm compromisso Eu tenho certeza que não tinha que atrasar O nosso aqui Mas os bons estão na cima da prefeitura Então vamos nesse pensamento também Pensamento solidário A defesa, quem recebeu Vamos defender quem não recebeu Nós vivemos na Nós vivemos, senhoras e senhores Na prefeitura Com o nome do vereador Humberto E fizemos várias Negociadas com o prefeito Tinha a equipe dos servidores Da administração Vereadores Marcos Humberto Daí, Cotes e Tite Que foram aqueles que naquele momento Estavam dizendo que os demais Também não cobraram a ação E fizemos um estudo Juntamente com o secretário Jânio Prefeito, pessoal O sindicato, propusemos Que reduzisse Contratos Diminuísse o número de advogados Que tem trabalhando para o município É Muito advogado Muitas consultorias Eu Há um advogado Inclusive Chamado senhor Fabrício Bastos Que eu nunca vi essa pessoa No nosso município Que eu vivo aqui diariamente E parte da minha função De vereador Pela manhã Estou de alguma secretaria Ou na própria prefeitura Ou nesta casa Recebe 10 mil reais Todos os meses Do nosso município Os demais Eu até vejo Trabalhando Eu não quero nem ser feliz Mas não há Contação Que esse município Se promove Mesmo trabalhista Mesmo Não há Uma defensoria No nosso município Porque Contem com as pessoas Que não tem condições De pagar um advogado Para se deslocar Os meios da justiça E tem Após o mandamento 10 Advogados Nesse município Inclusive Eu propus Ao procurador Do município Do Eduardo Que ele Também ajudasse Que é a única função Do município Que tem cargo Secretaria E que Nomeasse As permissões Desse povo É muita coisa Nós temos Uma empresa Que recebe 10 mil reais Para Prestar Consultoria E arrecadação De recursos Federais Do grupo de Brasília E nós não temos Um recurso Uma emenda Parlamentar De deputado Um caso Outro Não temos Um caso Ainda com 10 Mas o município Infelizmente Para nós Enquanto Corrimos Não desconheço Alguma emenda Que venha a ser Relevante Aos olhos Do nosso município Como observamos Nas outras gestões Escalçamento As estradas Do Baixa Grande Para a implementação Do Dovinha Pupi O senhor Dele Que foi feito O senhor Vereador Eu estou falando Emendas Várias Emendas Eu estou Eu estou Deixando Que houve Algum caso Perdido Mas Nós vimos Que o município Estagnou Uma gestão Que tem Um governo federal Três senadores Vinte e cinco Deputados federais Da base Maiorinha Na Assembleia Legislativa Absoluta Absoluta E o município De Amur Parece Quando chegou Do treino De Alagoinhas Trancar as portas Incluir a chave Uma cidade Que está Geograficamente Próxima De duas capitais Liga Várias BRs De importância E pouco Se fez Como foi Que ocorreu O clube Presidente Pérez Emendas E me parece Que vai acontecer Que é o município Não recebe Não se preocupe Receber É Você levou Aí Chegou a mim Pá o trono No município E vai se publicar Vai se publicar Que não ajude No município No município De qualquer um Que traz o que a A gente tem A intenção De dar o município Mas que é a mulher Que dá o trabalho Que não dá jeito Que ele dá o município Porque não é a mulher Que dá o trabalho Então não precisa Apartar Nós temos A do município Do Do Boqueirão Que tem Um sistema Integrado Foi doado Na época Quando o deputado E hoje Governador da Bahia Que se houvesse Que o prefeito Se deslocar Brasília Com o Nasa Já a comunidade Que se arrasta Em nova Comunidade Novo É Boio Varginha Tavera Aquilo ali é negociado É sentado Como a prefeita Perigo Perigo Foi do Poitário Seu presidente Ao qual Há 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 e ele foi até o fone e aí ele não conseguiu formar um promotor então como ele tem o salvador lá no Freitas ele foi procurar o promotor lá o servidor que possa ser colocado ali em cima e ao qual o deputado federal ele colocou 390 mil esse ele começando com o Cosmino ao qual ele disse que não poderia mais retirar ele queria retirar mas só que não podia mais virar no município então tem que dar continuidade ou perder ou não como também tem 150 mil destinados à saúde e não pode se retirar mais então vai ter que dar continuidade vamos torcer que aconteça a receber ao qual eu peço ao Senhor Jesus Cristo ao Deus de glória e de poder que ele que tem e que venha ajudar esse nosso município eu quero falar sobre também a a importância ao qual eu estou mostrando uma ligação que também a nobre Isabel é lá onde fazia uma briga e sair para que essa ambulância fosse consertada ou alocasse outro e o recebo a notícia que era a ambulância para instalar o hospital obrigado mais um belo dia quero uma bendita a vocês que o que viu hoje o Salvador graças a Deus com Deus e o deputado de Josias Gomes conseguiu traduz a associação da nossa comunidade vai ser entregue sexta-feira a mim isso pra nada através que ele conseguisse tal também da idade poder e como mais dois cursos um dos tem rio ou uma colônia e uma criação da escutinha esperem Deus que a gente chega lá e foi o deputado que eu votei e eu não votei a quem está vinando a sujeitabilidade de onde morra foi ela senhor presidente eu só pedi uma pergunta na minha exploração quando eu falei que os recursos tem que existem e nós mostramos que existem e torcemos para o município de Angu vereadores o vice-prefeito de Angu o presidente conseguiu um deputado José Nunes dois pra dois o vereador Marcos trouxe o trator para a comunidade dele o vereador Zé Pique o vereador Elson conseguiu o curso artesiano em campo grande a casa de farinha no bordeiro então a vereadora Isabel está trazendo um grande emprego para o município então passa a querer 300 mil para criar a equipe e qual o cintão o ator do carmaragães deu a emenda do deputado do nosso prefeito o vereador Alberto fez a instalação de várias populações ligando nas costas na sua comunidade então as ações vão estar de querer passar o salário não foram lá coar os seus deputados para eles mandarem o problema ninguém não foi eu só digo uma coisa voltei a vida inteirinha e outros deputados do bazar e da minha mina e nunca voltaram a pedra em meio da minha busca eu hoje tenho orgulho de dizer que tem um deputado que pelo menos está trazendo alguma coisa para a sociedade que eu perdi que eu perdi as tu? dar o que eu perdi que ele me sobre o que ele me me perdi com a razão e ele me já for o que ele é o que ele está aprobada não tem um nada de dar e não me Deus declarar a decisão pronto Tchau.